Música Prevenção de doenças nos rins. Senado faz sessão especial para alertar sobre o problema. E medida provisória com regras para concessões de serviços públicos começa a ser debatida no Congresso. Música A doença renal crônica é a perda dessas funções. É progressiva e irreversível. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, a cada 10 brasileiros, um tem a doença. Mas a maioria não sabe, porque quando os sintomas aparecem, a doença já está em estágio avançado. Geralmente os tratamentos indicados são a diálise e o transplante. O Felipe descobriu que tinha problemas nos rins aos 17 anos. Os pés dele incharam e com a pressão muito alta precisou ser internado. Mesmo com o diagnóstico, não fez o tratamento indicado e hoje faz diálise três vezes por semana. No início eu não dei nenhuma importância, eu achei que não era nada. Fiz até acompanhamento em outro lugar primeiro. E o médico só passou para mim um remédio. E aí eu acabei nem tomando. Eu era bem jovem na época, eu estava na escola ainda. Aí que foi o grande problema mesmo. Depois o tempo passou, passou um ou dois anos mais ou menos. E aí que eu tive outra crise e tive que realmente fazer o acompanhamento. A prevenção é a melhor maneira de evitar a doença renal crônica. E esse é o tema do Dia Mundial do RIN de 2017. Estilo de Vida Saudável para Rins Saudáveis. O objetivo é estimular que as pessoas tenham hábitos de vida que possam evitar o diabetes e a hipertensão. As duas principais doenças que podem afetar os rins. E com a melhoria da qualidade de saúde, acesso à saúde, as medicações de ponta, essas doenças cronificaram e atingem o rin de uma forma lenta, mas progressiva. Então, o diagnóstico precoce, procurar um nefrologista para saber como está o seu estado de saúde, é importante porque quando você diagnostica o início de uma doença renal crônica, a gente pode retardar a evolução, porque a cura da doença renal crônica não existe. Hoje, aos 26 anos e com um filho de 3 meses, Felipe tem esperanças de fazer em breve um transplante. O meu pai é o meu doador e se Deus quiser vai dar tudo certo. A gente já fez praticamente todos os exames e a gente está sendo encaminhado pelo OCI, que é o Instituto Coração, para o transplante agora. No Brasil, são quase 150 mil pessoas que passam pela máquina de hemodiados dia sim e dia não. Muitos deles em condições muito precárias, porque muitas vezes o que o SUS paga por uma hemodiálise não paga realmente o custo daquele procedimento, já que estamos tratando de material importado. Material muitas vezes regulado pelo preço ou pela cotação do dólar. Então, vamos questionar isso tudo aqui, vamos conversar e chamar a atenção de que a doença renal crônica tem como melhor remédio a prevenção. O senador Romero Juca foi oficializado ontem como líder do governo no Senado. A mensagem com a nomeação de Juca foi enviada pelo presidente Michel Temer. A Câmara aprovou as alterações feitas pelo Senado ao projeto que regulamenta as medidas de segurança e fiscalização das casas noturnas. A proposta ganhou força no Congresso em janeiro de 2013, após a tragédia na Boate 15, em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, quando 240 pessoas foram mortas em um incêndio. O senador Paulo Paim espera que nenhum artigo seja vetado pela presidência da República. Nós fizemos uma série de instrumentos obrigando a fiscalização, por parte dos bombeiros, com todas as saídas alternativas e que ninguém pode bloquear a saída de ninguém. Eles que cobrem na mesa, cobrem na hora, mas num momento qualquer de pânico, por um motivo ou outro, eles possam se deslocar. As punições também serão muito mais severas, porque até hoje, porque o senador da Boate 15 não tem ninguém na cadeia. E tem gente querendo processar as famílias porque denunciam. Um absurdo. Eu estou do lado das famílias, fizemos duas, três audiências públicas e vamos exigir a aplicação da lei, punindo aqueles que são considerados assassinos, porque se você faz uma verdadeira fornalha e coloca o nosso povo lá dentro, é assassinato em massa isso. Vão ser punidos e daqui para frente, se seguirem a lei, as casas de espetáculos terão muito, muito mais segurança. Senadores e deputados começaram a debater a medida provisória que autoriza a relistação e a prorrogação de concessões de serviços públicos. Rodovias, aeroportos, portos e ferrovias. Quando o governo não tem dinheiro para manter serviços como esses, ele passa a bola para a iniciativa privada, por meio de leilões e licitações. As empresas pagam pela autorização para explorar esses serviços por um prazo de 15, 20, 30 anos. São as concessões. A concessionária fica responsável pela manutenção e melhoria daquele patrimônio enquanto ganha dinheiro com ele. Para o governo, os investimentos das empresas nessas concessões são uma forma de movimentar a economia e gerar empregos. Algumas concessões dão tão certo que as concessionárias gostariam de garantir a renovação dos contratos antes mesmo que eles terminem. Outras dão errado. A empresa não cumpre o que foi prometido. O governo gostaria de poder interferir nos dois lados dessa história, o que hoje não é permitido por lei. Por isso, ele enviou ao Congresso Nacional uma medida provisória que autoriza a relicitação e a prorrogação de contratos de parceria. Com a prorrogação, as concessionárias que estão tendo sucesso no negócio teriam mais facilidade para investir. Já com a relicitação, o governo pode romper os contratos a partir de um acordo amigável, sem disputas judiciais. Caso a concessionária adere ao processo, que é uma coisa voluntária, uma tramitação seja uma coisa bem breve e que ela não fique proibida de contratar com a administração. Ela só não vai poder concorrer no lote, na concessão que ela está executando, mas ela vai poder continuar concorrendo em qualquer outra concessão. Pode funcionar um pouco como perdão de dívidas, perdão de não cumprimento de contrato? Nós temos os exemplos das rodovias, que ainda vamos fazer audiência pública, de que boa parte das últimas concessões, as empresas estão em lava-jato, estão com dificuldades de crédito, não conseguem fazer os investimentos. Eu acho que é prudente prever a devolução, sim, agora não sem aplicar multas, não sem fazer o equilíbrio econômico financeiro dessa concessão, para que o Estado não perca. Uma comissão mista de deputados e senadores está analisando a medida provisória 752. Estão previstas três audiências públicas. Da primeira, participaram representantes do setor de aviação. As concessionárias reclamam da crise econômica e querem que seja incluído na MP um alívio no pagamento de outorgas. Que a gente pague menos outorga nesses três primeiros anos, só para o entendimento maior de todos, a outorga é como se fosse um aluguel anual, certo? Que a concessão paga por explorar cada sítio aeroportuário. Nós precisamos estudar para fazermos um texto de lei que realmente atenda às necessidades do que é plausível, do que é correto, do que é certo. A comissão de deputados e senadores vai fazer uma nova audiência pública hoje às nove da manhã. E você pode participar fazendo perguntas pelo site do E-Cidadania. Está na Câmara um plano de recuperação financeira dos Estados. A proposta prevê alívio aos mais endividados. Mas eles terão que fazer o dever de casa. O repórter André Ricardo conversou com o consultor do Senado, Ronaldo Pérez, sobre o assunto. Estados sufocados em dívidas poderão suspender o pagamento dos compromissos financeiros com a União por até três anos. Para isso, terão que aderir ao plano de recuperação do governo federal previsto no projeto de lei complementar 343 de 2017. A adesão dos Estados implica em contrapartidas. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o consultor legislativo do Senado, Ronaldo Pérez. Ronaldo, que contrapartidas são essas? Bom, as contrapartidas, elas objetivam recuperar as finanças estaduais, para que o problema de crise de liquidez atual não se repita no futuro. Entre elas, nós podemos destacar medidas voltadas ao controle das despesas de pessoal e vendas de ativos, ligados às áreas financeira, saneamento e energia. Isso, essa vida de ativos seria a privatização de empresas estaduais. Exatamente, é a privatização de empresas estaduais. Ok. E por esse projeto, os Estados mais endividados, realmente, eles poderão aderir ao plano? Eles atendem os critérios que o plano estabelece? Sim, o plano, na verdade, ele é excepcional, ele é objetivo a recuperar as finanças dos entes mais endividados, que no caso são os estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E agora, essas contrapartidas, será que elas vão permanecer? Bom, elas, a princípio, o governo federal pretende mantê-las, até porque o presidente já sinalizou de que caso elas caiam, o texto integral do projeto será vetado. Ronaldo, muito obrigado por sua entrevista. Se acompanha outras notícias na nossa página, na internet ou aqui na programação, nos boletins do Senado Agora. Uma boa quinta-feira para você.